Bom, eu sou Gabriel Soares, sou angolano, estudante fazendo pós-graduação aqui no Brasil, apesar da distância e, bom, vi especialmente para participar do evento e tenho a dar boas referências do evento porque, pronto, a dimensão dele realmente é uma coisa que supera as expectativas. Porque o estándar que eu visitei ontem, primeiro, que me chamou a atenção, o estándar da aeronáutica, o exército e da marinha, chamou a atenção pelo fato de a gente poder encontrar projetos que até então, para mim, foram ou são excepcionais. E aproveitei dar uma passada aqui no estándar do YouTube porque, pronto, estándar de um site dentro de um evento deste, não é? Além de chamar a atenção também tem um diferencial. Cheguei com a pergunta, desculpem a ignorância, o que o YouTube está fazendo aqui, não é? E fui recebido, realmente, as meninas puderam dar o suporte que foi necessário para poder estar conhecendo e saber o que é que o YouTube está fazendo aqui. Mas, em suma, o evento é bom, na minha opinião particular, superou as minhas expectativas.